A CIDADE NO BRASIL 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 e que precisam ser trabalhadas e requalificadas. Da onde elas vieram e por que elas vieram, não importa, porque a gente nunca vai saber. Então, essa situação de ir procurar a causa para a cura, isso é ilusório, porque a gente já viu que a gente pode já nascer com a tendência vibracional que a gente já arrasta de outras realidades, de outras vidas. Então, não adianta ficar, ah, eu sinto isso porque na minha infância, minha mãe falou beabá para mim. Não, não é por isso que você sente. Então, ficar buscando um motivo nessa realidade é não entender a complexidade do todo, daquilo que a gente é, a multidimensionalidade do meu ser. E nós estamos no momento de acordar para a multidimensionalidade do nosso ser. Não ficar preso dentro dessas rodas samsáricas, aonde a gente já vem repetindo há muito tempo. Aonde você acredita que é pai, mãe, irmão, marido e trabalho. Não é isso a sua vida só. Então, expandir a consciência, elevar o seu padrão de consciência, significa se abrir para o todo. Se você começa a se fechar no seu mundinho ilusório da 3D, você vai entrar num padrão de repetição, ciclo repetitivo. E aí você não sai mais disso. Não validem doença. Não existe doença. Então, quantas vezes vocês disseram para você, eu tenho depressão. É um problema que você está amando, porque você está cocriando a depressão na sua vida. Eu não sei que nome a gente pode dar para isso. Mas isso pode ser um acúmulo de liberação de energias e informações de muitas realidades. Eu não sei porque você quer dar o nome de depressão e dizer que é uma doença, porque isso é cocriar. Na verdade, a gente está, quando está em depressão, em inércia, porque depressão, ela não é tristeza. Depressão é você não sentir nada, na verdade. Você acorda e você olha e fala, insignificante a vida. Nem boa, nem ruim mesmo. Você não tem nenhuma motivação. E quando você está na tristeza, a tristeza, ela não é a depressão. A tristeza, ela sinaliza que entre o castelo ilusório que você criou e a realidade que você vive, existe uma lacuna e que você não quer soltar esse castelo ilusório, porque você quer viver ele. Isso foi criado pela mente. E aí, quando você está na vida e a vida não é o castelo que você criou, mas, parênteses aqui, abre aspas, é sempre melhor a vida do que o castelo que a gente cria, você tem isso que a gente chama de tristeza. Então, é importante entender que, quando eu sinto a tristeza, é porque eu criei uma ilusão, aonde eu criei um castelo de perfeição, que eu acredito que seria o perfeito, e a realidade, a providência divina, me traz o que eu preciso viver. Mas eu não aceito o que eu preciso viver. E aí, eu me prendo ao castelo ilusório que eu achei que deveria ser. E aí, eu sofro. Então, entre a ilusão e a realidade, existe o sofrimento. Só que isso não é depressão. Então, é importante que a gente entenda tudo isso, e não aceite esse diagnóstico de depressão tão facilmente. Existem pessoas que têm depressão? Existem. Eu trato pessoas que têm depressão máxima, que já ficavam 15 anos na cama, e com 4 meses de trabalho de energético, já levantou, já largou os medicamentos, mais de 20 medicamentos, já retomou a vida, foi pra casa, cuida do filho. Enfim, não é uma situação, nada pode ser totalmente cristalizado e engençado. Quando a pessoa fala, olha, você tem que se conviver com isso, porque essa sua realidade começa na vida, é alguém que não entende da vida, né? Não entende o que significa energia. Porque se todos nós somos energia, energia é movimento, energia não se cria, mas se modifica, qualquer situação da vida pode ser modificada. Não existe isso. Qualquer doença pode ser curada. E a gente já vem ver muito isso, e quando é considerada uma doença difícil, a gente ouve dizer que foi um milagre. Mas o que é um milagre se não há modificação da condição que te fazia estar praticamente na morte, e te traz de volta pra vida? Então, assim, a gente sempre tem 50% de chance de se curar, né? 50% de chance de estar vivo, 50% de chance de morrer agora. Então, a física quântica, ela sempre dá pra gente a possibilidade de mudar qualquer situação na nossa vida. Então, se a própria física tá afirmando isso, por que que você aceita a condição de não ter jeito, não ter cura, não ter solução? Então, é bem importante que a gente olhe pra isso. Então, nos 27 dias, o que que a gente busca? Sutilizar. Porque o que que a gente precisa? Eliminar toda essa bagagem que a gente vem trazendo, todas essas falas herdadas, todos esses condicionamentos, tudo isso tá registrado no meu corpo, no meu DNA, nas minhas células, essa crença da doença, crença da hereditariedade, tudo isso precisa ser eliminado. Se eu fico densificando, trazendo situações a mais pra eu ter que digerir, eu não elimino, né? Como é que eu elimino? E o que que a gente quer? Se tornar um canal. Um canal precisa tá limpo. Porque senão, como é que a energia vai passar? Pelos canais. Então, pra isso, a gente tem que focar nesse cuidado de ser canal. E se vocês não fizerem isso direitinho nos 27 dias, vocês vão ter rasgado o dinheiro de vocês. E o tempo? Porque pior do que o dinheiro é a perda de tempo. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem pra ficar aqui. Então, faça um trabalho durante os 27 dias que eu vou propor. Ninguém vai morrer, não é difícil. Quando começar, ah, é difícil, eu não consigo, não sei o que. E não cocria nisso, gente. Volta pra forma assertiva. Que é a mudança. Vocês não vieram buscar mudança? Então, foque na mudança. Não ponha foco energético no que vocês não querem viver. Né? Coloca foco energético naquilo que você quer viver. Então, quando a mente trouxer o que você não quer, você diz pra ela, não quero isso. Não ponha foco naquilo que você não quer. E o que vocês mais fazem é pôr foco no que não quer. Tenha um problema. Fico colocando foco lá no problema. E materializando e cocriando problema todos os dias. Acorda de manhã, problema. Materializa ele de novo. Acorde lá, materializa ele de novo. Então, sempre cocriando aquilo que eu não quero pra minha vida. Né? E o que a gente tem que aprender é pôr criar o que eu quero pra minha vida. Coloca foco energético no que você quer que aconteça. Não no que você não quer que aconteça. Então, não dê importância pra aquilo que você não quer que se materialize na sua vida. É bem isso. E também, quem é mãe, não dá importância praquilo que você não quer que seu filho repita. Então, assim, o meu filho vem dizendo que tá morrendo. Não dá atenção pra isso. Se você der atenção, se você usar energia nisso, ele vai todo dia falar que tá morrendo. Então, não dá. Foca naquilo que ele faz de melhor. Quando ele vier com uma atitude super positiva pra vida dele, que é legal. Foca toda a energia, dá toda a atenção. Ele vai entender que ele recebe atenção quando ele tá bem, não quando ele tá mal. Só que a gente dá muito mais atenção pra gente quando a gente tá mal do que quando a gente tá bem. Então, é normal a gente dar atenção pro outro só quando ele tá mal. Então, a pessoa tá muito mal, você para tudo e fala. Não, agora eu preciso dar atenção porque ela tá mal. Isso é uma forma de educar muito ruim. Porque as pessoas sempre vão ficar mal perto de você. Então, é importante vocês entenderem. Isso é muito louco porque os meus amigos, eles conseguem a minha atenção quando eles estão bem. E aí, eles param de ficar choramingando pra ter a minha atenção. Porque eles sabem que enquanto tá choramingando, eu não tenho. E vocês também. Quando vocês começam a me mandar mensagem. Ai, meu Deus, eu tô no caos. Me ajuda, pelo amor de Deus. Não sei o quê. Eu não respondo. Aí, vocês ficam num buraco, ficam lá sozinhos, se debatendo. E depois vocês voltam e me falam. Ai, não. Entendi. Que era isso. Não sei o quê. Daí eu respondo. Entendeu? Porque eu não vou pôr faco energético na distorção de vocês. Porque ninguém aqui tem problema tão significativo assim. Quanto a mente de vocês cria. E quando vocês começam a me fazer pergunta que é muito mental, eu também não respondo. Eu trabalho com energia, porque se eu for responder, eu vou ficar um dia pra responder uma pessoa ou outra. Porque a mente nunca tá satisfeita. Ah, mas e isso? Ah, mas aquilo? Ah, não sei o quê. Quando eu percebo que vocês estão no padrão mental, eu não respondo. Porque não adianta. Né? Então, também a gente nunca dá atenção pra quando a pessoa tá na crise. Porque vai te consumir muita energia. Deixa sair da crise e aí você conversa depois. E vocês entram em muita crise. Muita, cara. Impressionante. Mas já tô avisando que é pra saber. Porque senão vocês vão começar a achar. Ela não gosta de mim. Responde todo mundo. Porque dá crise e vem outra crise. Ah, meu Deus, por quê? Nem a minha mestra. Essa vem de mim. Ela responde todo mundo e ela não me responde. Acho que ela não gostou de mim. E vai ser assim, vocês vão ver. Vai ser assim. Então, já tô avisando antes que é pra se começar esse joguinho daí, vocês já saem fora. Porque não funciona comigo e não vai funcionar com vocês. Porque eu não vou ensinar vocês a fazer aquilo que não serve pra vida de vocês, tá? Então, como é que a gente faz as limpezas? Como é que a gente limpa? A gente limpa através de vômito, de desinteria, de suor. Então, inundeia a cama de suor, tá? Liberando toxina medicamentosa, né? Então, a gente vai tendo vários processos de eliminação. Limpa também através do sangue. Muita gente coloca sangue pelo nariz, nas fezes. Mas quem era o Sankalpa aqui? O último. Uau! Vocês viram quantas pessoas puseram sangue nas fezes e foram fazer colonoscopia? Nossa! Porque ficaram desesperadas, achando que tinha um problema gravíssimo e não era nada. Então, o sangramento também é uma forma de limpar e eliminar, tá? Mas, ah, tô sangrando, ah, é o reiki. Não, vai no médico olhar. Mas o ponto é que a gente não pode ser irresponsável. Se você tem a dúvida, vai no médico, faz os exames, olha. Mas não se mata, não fala que você tá com câncer terminal. Vai lá, faz os exames. Depois que vier os exames, você conclui se foi energético, se era alguma coisa física. Porque o reiki também, ele vai buscar alguma doença que pode estar em curso. Então, se de repente você tem uma doença que tá em curso e não se manifestou, o reiki faz ela se manifestar. Porque quanto antes você olhar essa doença, melhor tá cura, mais rápido. Costumo dizer que todo câncer é um resfriado se você pegar no começo. Então, imagina a bênção se essa energia te trouxer pro agora a manifestação de alguma coisa que talvez fosse levar 10 anos. E aí você não tem mais a chance. Então, o que o reiki vai fazer? Ele vai trazer pro agora tudo aquilo que a gente precisa ver para a cura. Então, toda essa intensidade de manifestação, ela é bem-vinda. Quanto mais eu tenho a capacidade de olhar o que tá acontecendo pra mim, quanto mais eu trago isso de forma clara, mais chance eu tenho de curar. Mais eu posso pegar a situação e trabalhar por ela. Principalmente num grande campo de energia que vocês vão estar. Ou seja, vocês vão ter todo o auxílio energético pra conseguir fazer as mudanças e as modificações que vocês não fizeram ao longo de uma vida inteira. Então, é agora. Vai ser fácil? Não. Nunca é. Mas vai ser importante? Sim, muito importante. Vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Vamos acordar o mais cedo possível. Beber muita água. Eu vou mandar a rotina pra vocês, mas vocês vão fazer a raspagem da língua. Vão lavar o nariz com o jalanete. Vão fazer uma alimentação mais limpa possível, tá? Não vão comer industrializados de jeito nenhum. Açúcar, nada disso, gente. Porque se vocês forem consumir os industrializados, vocês vão estar densificando o corpo. Vão estar acidificando o sangue. E olha o trabalho que a energia tá fazendo pra vocês alcalinizarem, né? Então, assim, a gente precisa estar entendendo qual que tá saindo esse processo. Você pode tomar café, não? Não. Não café. Cafeína, não. Você pode tomar o café descafeinado. Pode. Aliás, é riscado. E aí você pode tomar esse café com uma gordura boa. De repente, mistura no café o óleo de coco. Quem não é vegano, ri. Mas a gente precisa dessa gordura boa aí pro cérebro. Eu vou mandar várias coisas pra vocês ativarem o potencial de vocês do corpo, né? Mas isso eu mando no grupo. Não. Eu não estava falando de a gente ter o sangue. Ela não coloca o vento natural. E assim... Vai vir muito intenso. O que aconteceu com esses últimos dois dias. Um ano antes daqui... Nossa! Mudou muito. E veio tudo com o seu futuro. Além de mudar, já não tá muito. Porque você vai estar acelerando todo o seu metabolismo. Internamente, as células estão assim, ó. Elas estão... Pra fazer o trabalho da liberação, elas têm que acelerar muito. Quando a gente faz a recodificação, que é isso que a gente fez ontem. Todas as células acordam. Parece que elas foram ouvidas pela primeira vez e tem importância. Então, essa conversa com o corpo que eu ensinei pra vocês é fundamental. Porque as células têm consciência. Então, você pode conversar com as suas células, com o seu corpo. Ensinar eles como é que a gente vai trabalhar. Então, assim... É um grande organismo. São micro... Micro consciências dentro de uma grande consciência. E a gente aprendeu ontem que são campos dentro de campos. Então, quando a gente une os dois campos, a gente perde o terceiro campo. Então, isso é importante vocês entenderem. E a gente se comunica com tudo isso. Porque a gente é o organismo. Embora a gente seja também a célula. E por que eu me comunico? Porque eu sou. Eu sou a célula. Entendeu? A célula faz parte de mim, mas eu faço parte dela. Então, ela não está dividida e separada, como vocês acham. O corpo não está dividido e separado. O órgão não está dividido e separado. Não é ele que enlouquece e resolve adir por ele só. Existe a possibilidade de você dar o comando. Porque você é ele. A sua consciência também está ali. Então, é importante a gente entender essa conexão de micro e macro realidade. E parar de trazer os medicamentos como a única forma de informar o corpo como é que ele tem que reagir. A gente também é todos os micro-organismos que habitam o nosso corpo. Então, as bactérias. A gente tem milhares de bactérias. Então, a gente precisa mantê-las em harmonia. Quando eu aplico energia, eu tenho que aplicar energia para que esses milhares de micro-organismos estejam em perfeita harmonia. Porque isso é muito importante. A minha microbiota, ela é muito importante. Então, eu tenho que cuidar muito bem do meu intestino. Mas eu também tenho as minhas bactérias femininas. Que é importante que eu cuide delas. Então, tudo isso a gente precisa olhar. Então, pode ser normal essa desregulação assim durar mais tempo. Ela vai vir muito mais intensa porque você está acelerando o metabolismo. Então, esse movimento, ele fica muito mais rápido. E a energia faz com que o sistema endócrino, ele funcione. Geralmente, ele está mais lento. Por conta da nossa inércia. Ou a gente direciona muita energia para algumas atividades em horários que não são propícios para isso. Horário que o corpo tem que estar produzindo hormônio, a gente faz ele ter que pensar, estudar, assistir documentário, digerir comida. Então, o corpo, ele começa a ter que usar muito mais energia. E aí, isso vai fazendo com que o seu metabolismo, as suas glândulas parem de funcionar corretamente. Elas estão ficando cansadas desse excesso de trabalho que elas têm que ter. Então, praticamente, a maioria das pessoas estão com o metabolismo mais lento do que mais acelerado. E aí, quando a gente faz esses trabalhos, a gente acelera o metabolismo. E aí, é possível que, nos 27 dias, primeiro, como a gente está fazendo a eliminação, a gente sinta que está engordando mais. Mas, na verdade, não é isso. E depois, a gente começa a emagrecer muito. Então, precisa cuidar também. Eu não posso emagrecer mais. Eu também não posso. Eu emagreço. Mas aí, a gente vai te conhecendo. Então, há um ano atrás, eu emagreci em 12 quilos. Eu peço 58 quilos hoje. Não consigo emagrecer. Essa calça está com cinto, porque ela está limpa. Mas é normal. As pessoas que entram em contato com o meu campo vibracional, emagrecerem bastante. Mesmo que elas chegaram desesperadas. Mas, todos os anos já são impossíveis. Estão falando, não é isso. Não é um problema, não é um problema. Sim, a Carol, acho que emagreceu uns 12 quilos também. Ela te grafe. É normal, pessoal. Começa a emagrecer muito mesmo. Mas é para isso. É, para isso é bem bom. Tudo bem. Mas também, a gente vai chegar no nosso natural. Na verdade, a sua forma natural de ser. Então, é... Às vezes, você é magro, é magro. Às vezes, você não é tão magro, não é tão magro. Tudo bem. Você não vai ficar mais germo, só porque está... Não. Você vai voltar para o seu natural. Sua forma equilibrada de ser. Então, o seu corpo volta para isso. O que mais? Está dando para ouvir aí, pessoal? Não, é leite de faca. Leite? Leite de faca. Eu não aconselho tomar leite, porque a gente tem várias questões com leite. E aí, a gente tem a questão dos antibióticos e tudo mais. A gente não está limpando o corpo, né? Então, esse gado, essa vaca, ela é realmente... Ela traz uma quantidade muito grande, né? Tanto de hormônio, como de antibióticos. E uma série de coisas que a gente não quer que nós fude. Então, eu não aconselho. Eu sugiro leite vegetal, se possível. Durante esse período, pelo menos. O ponto do orgânico é... Tem que ver se essas galinhas, como elas, são engordadas, né? Se é hormônico. Porque, geralmente, uma galinha, ela leva... O frango, ela vai levar uns dois anos pra estar pronto pra um abate. E... Com o processo que é feito não natural, em dois meses eles estão abatendo. Então, é óbvio que existiu uma alteração também celular aí pra esse processo de superaceleração. E superaceleração celular, o que que gera? A gente sabe, câncer, né? Então, assim, quando a gente come isso, consome isso, o que que vai acontecer? A gente vai receber essa mesma informação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos hormônios aí, também. Então, não sei, você vai ter que ter um cuidado de ver como é que essas galinhas estão sendo criadas, abatidas, né? E isso requer, às vezes, é melhor não comer o ovo, se você não consegue saber qual é a procedência. Peixe não, não. Peixe não. Peixe não. Os mares estão super contaminados com metais pesados, gente. Nunca teve tanto problema, né? Porque a gente teve vários derramamentos aí. E aí, a gente, metal pesado, você não elimina mais, né? E durante esses 27 dias também, por conta da densidade. Então, vocês vão meio que sutilizando o corpo, deixando ele menos lento. Para a gente conseguir enxergar no resultado que a gente quer da iluminação e da limpeza. Parabéns. Oi? Remédio. Remédio depende do remédio. De alergia. De alergia? Depende de alergia. De pó? Colem. Colem? Ah, tá. Não, então, mas se você precisa tomar, né? Não pode morrer, né? Então, mas se você entrar num processo alérgico, não é o medicamento. Eu não posso tirar medicamento de ninguém, gente. Eu só estou dizendo para vocês que busquem uma solução com o médico de vocês, vejam se realmente é necessário, se existe uma alternativa para o uso desse medicamento, só estou explicando o que o medicamento faz no corpo, mas eu não posso dizer que tira o medicamento, de jeito nenhum, até porque eu não conheço o seu histórico, eu não sou médica e eu não posso fazer isso. Então, eu só estou orientando vocês, tive uma dor de cabeça, com a mamal já é essa, livrar nitro, mas você está embotando o seu corpo, né? Eu não poderia aplicar o reiki no medicamento? Ela pode aplicar o reiki no medicamento e vai minimizar os efeitos colaterais do medicamento, mas ela me perguntou se ela tira o medicamento. E aí, eu não estou falando para ninguém de cá medicamento. Bom nome, espirulina, espirulina de álcool, né? Pode, não sei. É maravilhoso, hein? Espirulina? Deve conseguir. Chlorela, né? Isso é super fuso, né? Mas tem um outro que é machá também? O machá não é para todo mundo, mas o machá ele acelera o metabolismo, não sei. Ele é um chá que super favorece a eliminação da gordura abdominal também. Então, ele é um chá que desintoxica a calça. Um machá é raro de você achar. Precisa ver também a qualidade da espirulina e da chlorela. Não é barato. Então, se vocês acharem um pó verde barato, suspeita, porque é bem caro. E aí, você tem que ver a qualidade. O machá, ele nunca é doce. E a gente acha por aí muito machá doce. Ele não é adocicado, ele é muito amado. Então, assim, vocês sempre vão ter que ter cuidado com a escolha assertiva dessas substâncias, né? Mas tem. Eu utilizo muitas cápsulas de carbono ativado. Um, dois. Um, dois cápsulas de carbono ativado. Por exemplo, essa é a minha experiência. Porque dizem que é bom para a eliminação de forma mais pesada. Nada elimina metal pesado por completo. Mas o carvão, ele é muito bom para limpar. Desintoxicar. Assim como a alga. Porque o que a alga faz no mar? Ela limpa a água no mar. Então, como a gente já é muito líquido, né? A alga, ela também vai ter esse processo de limpeza. Que é muito bom. Então, o carvão ativado, ele é legal. Também. Moringa também. Então, a gente não precisa sair igual um doido usando tudo, né? Escolha alguma coisa. Chá, acho que não está muito útil. Não, então. Tudo que tiver cafeína, vocês vão tirar. Chá, chá. Infusões. Oi? Mais infusões. Pode. Pode. Mas você tem que ver se não tem cafeína. Porque a cafeína não é legal. Não, então. Pode chamar de cabeça. O cabelo, ele é bem benéfico. Não tem cafeína. A cafeína é bem, bem pouquinho. Não. Não. Claro que não. Está mais. Não. Não. Como é que eu vou viver sem esse vício? Bom, gente. Então, vamos entender o que a gente vai estar fazendo. Todos os dias a gente vai se aplicar energia. Porque o que acontece nesse momento planetário quando eu escolho ser um canal? Eu tenho concedido a liberação dos meus carmas quando eu escolho ser um canal. Mas desde que eu escolha realmente ser um canal. Porque isso é muito íntimo, é muito interno. Não é, ah, vou lá no curso da Noemi, vou pagar não sei quanto e vou liberar meus carmas. Não é assim que funciona. Vai depender do seu comprometimento, da sua consciência, da sua abertura para o processo de ser um canal, né? E isso tudo é analisado por um conselho, que é um conselho kármico, que realmente tudo vê. Então, vai depender do quanto você está comprometido, o quanto você se aplica a energia, o quanto você está em verdade dentro desse processo. Porque você pode fazer a escolha de não ser um canal, mesmo dizendo para você, ah, eu sou um canal, só que eu não me aplico, eu não cuido para que o meu canal seja um canal puro, eu não aplico em pessoas, eu não uso a energia. Então, eu posso dizer para mim que eu escolhi ser um canal e não ser um canal, né? E aí, nesse caso, eu não vou ter a liberação dos meus carmas. Por quê? Porque nesse momento planetário, todo aquele que escolhe ser um canal, precisa trabalhar para a nova consciência. Então, você precisa quebrar os padrões de repetição da velha energia para que você possa sustentar a nova energia. porque se você não limpa, não libera aquilo que está te impedindo de vibrar na nova energia, você não consegue ser um agente consciente da transformação nesse momento planetário. Então, todo mundo que escolhe ser esse agente transformador, ele está tendo o concedimento hoje no planeta de ter a liberação dos seus carmas. E dentro do processo do reiki, isso acontece também, tá? Então, é importante entender o que significa ser um canal nesse momento planetário, né? Então, não é simplesmente vir e fazer o curso e engavetar o certificado e a postila lá. Isso não é ser canal. E ninguém vai certificar se você é um reikiano ou não. Não é o certificado, não é ter feito a iniciação panonimia. É o compromisso que você vai assumir com essa energia. É o compromisso que você vai assumir com essa consciência. É o cuidado que você vai ter de não desqualificar a energia que chega para você na mais alta qualificação. Porque você é responsável por não fazer essa energia ser desqualificada também, né? Ela chega para você na mais alta qualificação e você ou distorce ela, ou transmite essas informações de forma distorcida. Por isso que a transmissão oral é muito importante. E ela só pode ser feita de mestre, através de mestre. Porque existe um campo de energia de consciência que transmite. Se vocês pegassem todo esse conteúdo e só lessem, vocês não acessariam essa energia que vem sendo transmitida lá de cima, na mais alta qualificação. E chega para você e se entenda, né? Não daria. Então, por isso. Então, os símbolos nunca são revelados do reiki. Somente para quem é reikiano. Então, vocês vão receber vários símbolos. No caso de quem é reikiano nível 1 e 2, eu vou dar 4 símbolos. Quem é reikiano 3a, eu vou dar 10 símbolos. E vocês vão ter que estudar esses símbolos. E vão estudar esses símbolos aqui. Porque se não decorar o símbolo no campo de energia, não vai decorar mais. Então, eu vou passar para vocês. E esses símbolos, eles vão ser usados para abrir esse campo de consciência. Assim como a gente usa um mantra, que é um campo de oração. A gente usa um símbolo que o que ele faz? Ele decodifica uma quantidade de informação que você não teria tempo de acessar. Porque você precisaria aí de umas 3, 4 vidas às vezes. Se a gente for pensar nos símbolos que abrem todas as informações do cristianismo, a gente está falando de um histórico de 2019 anos. Então, o que acontece? Quanto tempo eu precisaria ter de vida para poder acessar tudo isso? Então, por isso que existem os símbolos. Porque o símbolo, ele vai abrir aquele campo. A gente não estudou sobre campo ontem. É o campo quântico que tem toda a informação que você pode acessar agora. Sem precisar ter 2 mil anos de vida. Então, toda a informação pertinente a algo que fica organizada em campos. E os símbolos são a forma de a gente abrir esses campos de informação e acessá-los. Então, por isso que no reiki a gente usa o símbolo para acessar esse campo de informação e abrir esse portal energético para que a gente tenha origem à fonte dessa energia. E aí, não existe aplicar reiki sem colocar símbolo. Sem abrir com símbolo. Não tem isso. Se você tentar, você está transmitindo a sua energia. Mas não está transmitindo a energia reiki. Então, a pessoa que fala, ah, eu sempre sinto uma coisa na mão e eu vou lá e transmito. Ok, você está transmitindo o seu fluido energético. Seu fluido corpóreo. E isso, na medida que você vai fazendo, você vai desvitalizando. Porque você está usando uma energia de vitalidade para o funcionamento dos seus órgãos. Que é muito diferente de você pegar uma energia que vai baixar de uma fonte, aonde você só é um canal. Aonde você é um bambu roco, que na medida que a energia passa, ela te equilibra por completo. Ela te devolve a energia que está faltando para você. E o que sobra disso é a energia que você vai transmitir. Então, você vai ser totalmente equilibrado. Vai estar abastecido na carga máxima. E a energia vai continuar passando por você. Porque toda essa energia excessiva precisa ser liberada. Não é isso? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente vai se abastecer e vai ter a liberação da energia excessiva que vai continuar jogando através de nós. Então, quando eu aplico o reiki, eu estou me aplicando também. Então, é muito bom aplicar o reiki no outro. Então, as pessoas que entram, eu posso falar, eu não estou fazendo curso para aplicar a ninguém. Mas tanto faz se se aplicar ou aplicar no outro. Na verdade, você vai estar fazendo o mesmo processo. Então, a gente pode sim servir, ser um canal, auxiliar e ao mesmo tempo se beneficiar. Que é muito diferente do passo espírita. Porque o passo espírita, quem está trabalhando são os espíritos. E os espíritos vão trabalhar onde? No corpo etérico. Todo trabalho espiritual é no corpo etérico. E os espíritos, eles fazem basicamente cirurgias. Então, o que acontece? Ele precisa, como ele não tem mais o corpo físico, para que ele possa chegar nessa densidade, ele precisa do nosso fluido corpóreo, extoplasma. Então, o médio doa isso. Então, você doa a sua energia vital. E aí, no caso do passo espírita, você precisa estar muito bem. Então, você precisa se alimentar bem, dormir bem. Não pode usar álcool. Porque se você beber, você desqualifica a sua energia. E aí, você tem que estar equilibrado. Porque senão, o que acontece? Você não tem uma boa qualidade de fluido para os espíritos que vão utilizar. E também vai desvitalizar você e você vai adoecer. Então, a diferença do passo espírita é essa. E no passo espírita, não é você. São os espíritos que estão atuando através da energia que você está doando, que é a sua energia. Que é completamente diferente. E no rei, que não. Não é espírito. É só a transmissão da energia. E não existe nenhum trabalho que é feito de cirurgia espiritual. A não ser que você seja um médium também. E que você tenha uma equipe espiritual também. E que nesse momento de muita vitalidade, você acopre dois trabalhos. Porque isso acontece e ninguém fala. Mas acontece. E aí, a minha equipe espiritual entra junto no trabalho. Se beneficiando da energia rei. Se beneficiando de todas as condições para poder fazer o trabalho. Acontece isso? Sim. Ah, então, porque no rei que nunca tem espírito. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o processo é completamente diferente. Agora, se você já é um médium. Se você já tem um trabalho com a equipe espiritual. Você vai continuar tendo esse trabalho. Mas não vai incorporar. Porque o que acontece? A incorporação, ela fica incompatível com a energia rei. Porque a energia rei vibra numa sutileza. Que é incompatível com a incorporação. Vocês entenderam tudo que eu expliquei em relação a isso? Alguém tem dúvida? Não, não precisa de permissão. Por exemplo, se eu estou trabalhando com o corpo. Precisa. Tudo na vida precisa de permissão. Tá? O que acontece? A gente nunca invade o livre-arbítrio do outro. Porque se o divino não faz isso, o que você vai fazer? O que você tem que fazer? Você não tem que... E eu oriento a nem perguntar para a pessoa se ela quer um reiki. Por quê? Porque a pessoa vai ficar constrangida, gente. Você vai lá, super boazinha, linda e maravilhosa. E diz, você quer que eu faça um reiki? A pessoa está nem querendo se curar. Porque o padrão de vitimação dela... Ela tem ganho. A gente não falou ontem. Ela fica doente, vai ter carinho. Então, na verdade, essa pessoa não quer se curar. E você vê ela mal e você diz para ela... Você quer que eu te faça um reiki? Ela quer o quê? Atenção e carinho. Então, o que ela vai... Ela vai se abrir para quê? Para receber o seu carinho e a sua atenção. Mas não para se curar. E ela é soberana na escolha dela. Né? Peraí, tá alto esse som, tá? Melhorou? Melhorou? Por exemplo, eu tenho uma tiazinha que é a sua vendedora. Que mora lá no Brasil. Ela não tem como pedir permissão para ela. E posso enviar? Não. Não? É. O que ela faz quando ela está com alguma coisa? Vocês não se comunicam? Não. Nem por Skype? Não. Porque se for Skype, você pode fazer, né? Se comunicar com a língua língua, né? Fala. A gente só tem um código de palavra. Então, eu acho assim. De alguma forma, dá para se comunicar. O que a gente faz? A gente fala para as pessoas que a gente é reikiano. E que como reikiano, você se coloca como um canal, mas que a pessoa, na medida que ela sentir e quiser, ela vai te pedir. Porque é diferente do que você oferecer. Porque quando você oferece, a pessoa fica constrangida de dizer não. E quando você diz para ela, olha, eu sou reikiano. E quando você sentir e quiser, e precisar, você pode me pedir, aí a pessoa, ela tem o livre-arbítrio. Ela vem até você quando ela realmente quiser receber energia. Isso é muito diferente. Até para que vocês não fiquem perdendo tempo, gente. Porque não vai ser efetivo. Não adianta ficar insistindo para o marido, para o irmão, para o filho, para o pai, que é um estorbo na nossa vida, se iluminar. Ele só vai se iluminar a hora que ele quiser. Entendeu? Então, assim, é perda de tempo e perda de energia. E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer curar a pessoa para ela parar de encher o nosso saco. Porque a gente não é nem um pouco bonzinho. Pode ter certeza. Sempre tem uma intenção e um ganho por trás das coisas aí. Aí, ai, minha mãe é um saco, vive reclamando. Isso que emite muita paciência. Quem sabe, eu posso mandar um reiki para ela? Porque ela está precisando muito. Não, quem está precisando é você. Ter paciência, né? Ter entendimento, curar o karma que está ali também, que você é responsável. Então, se aplica. Ou o que você pode fazer? Você pode aplicar na situação. Na situação, você pode. Porque é diferente você aplicar na pessoa. Na pessoa, você aplica para ela se curar e não encher mais o seu saco. Na situação, faz parte da sua vida. Então, você tem o livre-arbítrio de escolher não viver mais aquela situação. Então, você olha para a situação e vê. Eu sempre brigando com a minha mãe, ela reclamando. Eu ficando nervosa com isso. Então, para a situação eu posso aplicar. Mas é diferente de eu ir caindo e fazer todo o passo a passo da aplicação na pessoa. Não é diferente de eu ir caindo e fazer todo o passo a passo da pessoa. Na situação, sim. A gente tem que aprender isso. A respeitar e nunca invadir. Quer ver a pessoa que fica mais invasiva na vida? Mulher apaixonada, cara. Ela faz tudo o que é possível e impossível para ficar conectando a pessoa e prendendo a pessoa com ela. É impressionante. E ela sabe que não deve fazer isso, mas ela ignora. E aí, o que ela faz? Ela vira o santo de ponta cabeça. Ela faz tudo assim. Entra em todas as igrejas, em todos os pegueiros, vai em todos os cantomantes. Então, a gente já tem uma natureza que é uma natureza meio invasiva. O novo, uma pessoa. Uma pessoa em forma. Também seria nas suas. Não, de jeito nenhum. Como é sempre ficado nas lives, né, gente? Como que ela acontece? A pessoa está morrendo, mas ela não se desliga daqui. Então, ela está lutando para estar viva. Mas ela tem uma sensação de que ela está conseguindo. Aí, você vai lá e coloca o rei. Que o rei, que é uma energia inteligente. Ela vai trazer a melhor condição. E ela desliga a pessoa. O que essa pessoa vai ficar com raiva de você? Ela vai falar, meu, por que você interferiu? Eu estava lá conseguindo voltar. E você me mandou uma energia e eu morri. E essa raiva que ela vai ter de você, é o que faz você ter um cobrador carne. Então, o livre-arbítrio dela tentar ficar viva. E não você mandar ela para lá. Lá e lá. Aí, a gente é muito arrogante. Ai, meu Deus, ela está sofrendo tanto. Vou rezar. E vou pedir, meu, que é melhor ela se desligar. Quem é você? Para saber o que é melhor para o outro. Mas você não precisa fazer isso, né? Porque a providência divina está fazendo isso. A gente tem que aprender também a confiar na providência divina. Porque a providência divina está olhando por todos, gente. E aí, a gente está julgando que aquela situação é muito ruim. Mas aquela situação é um momento que a pessoa pode, inclusive, entrar na iluminação. Você não tem ideia do que significa passar por uma situação difícil na vida. Às vezes, a situação difícil é o que vai te trazer a cura de muitas vidas que você não conseguiu. Quem é você? Para dizer que é ruim o que a pessoa está passando. Se a providência divina está amparando, ela está olhando. Então, assim, a gente nunca entra. Porque isso gera karma. Isso é se intrometer e interferir no resultado da providência divina, muitas vezes. E é aí que a gente tem karma. Aí é que a gente tem karma. E o outro, ele sempre tem a possibilidade de se curar. Quando a dor fica insuportável, a pessoa pede ajuda. E se ela não pedir ajuda no nível de consciência, de querer a ajuda, não adianta. Então, a pessoa está lá. Está sempre começando a sentir dor. Você vai lá e tira ela do processo. Ela, às vezes, perde a possibilidade de se curar nessa vida. Porque você está sempre lá tirando ela do processo. Tirando. Ela morre. Não concluiu. Porque não chegou no âmago da questão, do entendimento que ela precisava de ajuda. E que não ia ser a mãezinha dela que ia tirar. Ela precisava ter a consciência. E aí, o que acontece? Uma vida desperdiçada. Então, a gente não deve fazer isso nem com o filho. Que dirá para os outros. Por que você interpreta que o que a pessoa está passando é muito ruim? Você não entende o que significa o sofrimento. Você não entende o que significa o conflito. Porque você não sabe lidar. Mas isso não significa que não seja necessário. Por que toda a humanidade tem que passar pelo conflito? E o que é o sofrimento se não a quebra da ilusão? Então, se a pessoa está lá no processo dela, começando a quebrar a ilusão, o castelo que ela construiu, que é diferente da realidade do que ela tem para viver, e você interfere, o que você está fazendo? Você está adquirindo um carma. A gente tem que ter compaixão? Sim. Compaixão é diferente. Porque compaixão te diz o seguinte. Ela está na processão. Mas quem não está? Quem que não está? Me indica uma pessoa que não esteja na processão. Puta esgrima. Que experiência que ela escolheu para viver? Você pode olhar e falar assim, caracos. Mas não dizer a pior experiência, o sofrimento máximo. Eu que sou a super heroína, que tenho consciência, preciso fazer. Porque a providência divina está fazendo. Agora, você pode emanar vibrações. Você pode emanar o seu campo de energia. Que é um campo de energia que já experienciou, às vezes, aquilo que a pessoa está passando. Para que ela tenha maiores condições de chegar no resultado que ela precisa. Isso é compaixão. É entender o processo que a pessoa está passando. Compreender que você pode, de alguma forma, disponibilizar o seu conhecimento, a sua experiência. Para que o processo dela se dê de uma forma mais amena, mas não sentir pena. Não desqualificar o processo no julgamento. Que é o que a gente faz. Não interferir. Aí ela sai sozinha. Ela sempre vai sair sozinha. Nunca você vai tirar alguém do processo. Ela vai sair sozinha pelo livre-aventido dela. Exatamente. O oposto do que a gente deseja para ela. Exatamente. Porque quantas vezes a gente está num relacionamento difícil e sua mãe está assim. Ai, meu, sai disso. Larga disso. Você está lá muito chorando, mas você quer sair no relacionamento? Não quer. O momento que você sente que você tem que sair, é o momento que você vai sair. Entendeu? E aí, o outro não vai conseguir te tirar. Porque você é soberano na sua escolha. E justamente o divino, ele nos concedeu a soberania e o livre-arbítrio, para que ninguém interfira. Imagine a zona que ia ser, se você não tivesse soberania. O cara vai lá e interfere. Quando você vê se você já saiu da situação, você nem sabe para que lado você foi avançado. Porque o ser humano é invasivo. Então, você ia receber tanta invasão, que você não ia ter uma proteção daquilo que você está escolhendo viver, ou do que você precisa viver. Porque isso é livre-arbítrio. É, somente eu faço as escolhas de mudança e cura na minha vida. E ninguém interfere nisso. Isso é soberania. E por que que isso existe? Justamente para preservar a sua experiência. Porque o ser humano é tão invasivo, que cada hora um ia te rodar para um canto. Porque a energia realmente, gente, chega e modifica as coisas. Então, não adianta, mulheres apaixonadas, lançar todas as energias no mundo em cima do cara, porque ele tem, graças a Deus, a soberania e o livre-arbítrio. E não vai funcionar. Porque se funcionasse, todo mundo tinha aquela pessoa que ama, né? Não ia ser assim? Então, não perca tempo, porque não funciona. Não adianta. Simplesmente entrega e confiança. Se a pessoa tiver que viver aquela experiência com você, ela vai voltar. Você vai viver a experiência com ela. Se ela não tiver que viver com você, a sua experiência é essa. De não estar com aquela pessoa e de perceber tudo o que isso causa em você. E não, por exemplo, no caso de crianças, porque eu tenho uma amiga que ela se iniciou no Reiki, faz uns meses, e ela tem um bebê, como o meu, e ela me falou, eu faço o Reiki nela porque ela está com febre. Falei, como você pede permissão? Ela falou, eu toco e se ela fica quietinha, eu faço. Mas às vezes ela se mexe, mas eu continuo fazendo. Não. A mãe, ela tem o campo energético da mãe, é o campo do bebê, porque ele ainda não está formado. Então, a mãe, ela faz as escolhas no nível da consciência para a criança até os nove anos. Porque a criança, ela não tem ainda condições de entender toda a complexidade do mundo. Então, a mãe é responsável por isso. Não só a mãe, gente, o pai também. Mãe e pai. Essa é a função da mãe e do pai, não é? Não é? Então, essa função continua prevalecendo na energia.